Hoje vejo-nos falar dos mitos do fitness, porque a verdade é que nós queremos estar todos em boa forma, mas provavelmente estamos a ser atrapalhados por algumas coisas que ouvimos por aí dizer. Aqui o mito número um que eu trouxe é fazer abdominais faz perder barriga, portanto faz ou não perder barriga. Não faz. Não faz? Não faz. Ok. E porquê que não faz? Nós para perder peso temos que estar no fundo no déficit calórico, que é o que acontece quando nós ingerimos menos calorias do que aquelas que nós gastamos. Exato. Ok. Portanto, em primeiro lugar, isto se não acontecer, nós não vamos perder gordura. E se isto acontecer, onde é que nós vamos perder gordura? Portanto, no fundo não há maneira de saber. Porque cada caso é um caso também. O que é que aqui o fazer abdominais faz? Vai fortalecer aqui o músculo abdominal e ele vai ficar saliente se nós perdermos a camada adiposa que há lá por cima. Ok. Portanto, se nós não perdermos, eles não vão aparecer. Mito número dois, é preciso fazer treinos muito longos para ter resultados. Aqui no fundo o que é que interessa? É o tempo útil de treino. Ok. Porque eu posso ir uma hora ao ginásio e imagina, faço um exercício e descanso tipo cinco minutos. Chego ao final desta hora e, no fundo, se for a ver o tempo que eu estive mesmo efetivamente a treinar... Só como dez minutos. Exato. Pronto. Exatamente. E o terceiro? Terceiro mito. As mulheres não devem treinar com pesos ou com carga, ok? Eu acho que isto agora já está... Isto agora já está a mudar. Eu tenho visto cada vez mais mulheres. Sim. É assim, isto chegar aqui há uns anos para trás era mais comum, mas ainda acontece um bocadinho. Aquelas mulheres que acham que vão pegar no halter e vão ficar tipo super musculadas. Isto não acontece também. Lá está, mais uma vez, aqui por alguns fatores hormonais. E os pesos acabam por só ajudar um bocado na definição? Sim. Ou seja, aqui o que eu acho é que as mulheres devem treinar, sim, com cargas e fazer treino de força para obter, no fundo, os mesmos benefícios. Por exemplo, aqui ganhar densidade óssea, mesmo aumentar os níveis de força em geral, melhorar a composição corporal e muito dificilmente, a não ser que faça um treino muito específico, uma alimentação muito específica para isso, muito dificilmente vão ficar muito musculadas. O último mito que eu trouxe é o alongar antes do treino para prevenir lesões. Isso é um mito? Eu acho que, tu achas que alongar antes do treino previne lesões, é isso? É sim, eu sempre aprendi que, até mesmo a educação física na escola, era só para aquecer os músculos, mas aparentemente pode não ser assim. Neste caso aqui estou a falar em alongamentos estáticos, o que é que seria, se calhar, mais aconselhável? Por exemplo, fazer uns alongamentos mais dinâmicos, com movimento, que se assemelhe um bocadinho à atividade que vamos fazer. Com isto não estou a dizer que, para não fazerem alongamentos, se o objetivo for ganhar flexibilidade, ganhar amplitude, podem e devem sim fazer alongamentos, no entanto, não é por fazer antes do treino que vão prevenir lesões.